Olá amigos, fãs da Sinuca, do YouTube, Instagram, Facebook, obrigado aí nós atingimos os mil vídeos, os mil seguidores, desculpe, só tenho que agradecer e agora vamos em busca dos 10 mil né, agora a gente pode mandar, podemos fazer ao vivo e mandar vídeos para vocês, para poderes degustar vários jogos e seus ídolos né, como Ronnie e outros jogadores aí na Inglaterra, e se possível eu ainda vou conseguir entrevista aí com vários amigos aí da Senuquinha também, obrigado a todos aí e conto com a ajuda de vocês para divulgação e expandir cada vez mais, obrigado.